A luta que a gente se cobra, Brasil, meu Deus, a bandeira chegou Com versos que uniram a favor, desde mil e quinhentos Tem mais invasão do que descobrimento Tem sangue, tem tido, tem trato, atrás do herói É moldurado, mulheres, sabores, pulados E eu quero um país que não dá um retratto Brasil, seu nome é Tantara, e a sua cara é de cara de mim Não tem um ser de Deus, mas me lembre É o Tantã-Lua de Aracaxi Salve os 14 de junho, quem foi de alço nos anos de chão O Brasil chegou a ver Eu quero um país que não dá um retratto Banqueira, banqueira, tirar poeira dos porões Do seu labiais, dos seus heróis de barragões Dos Brasis que se faz um país de lhesis janelões O Brasil, meu Deus, eu deixo te rolar O Brasil, meu Deus, eu deixo te rolar O Brasil, meu Deus, eu deixo te rolar Do seu país que não dá um respOOD O Brasil, meu Deus, eu deixo te rolar Lá atrás do derrote, eu vou do trato O poder de sabores, o solado É um país que não dá um pecado Brasil, seu nome é meu prato E a sua cara é minha prato Não tem o céu, ele não se lembra A liberdade, o céu já não vai O poder de sabores, o solado O poder de sabores, o solado O poder de sabores, o solado Brasil chegou a ver De ouvir as marias, marinhas, 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 marinhas Madeira, madeira, o céu já não vai O poder de sabores, o poder de sabores, o poder de sabores O poder de sabores, o céu já não vai O poder de sabores, o céu já não vai O poder de sabores, o céu já não vai O poder de sabores, o céu já não vai O poder de sabores, o céu já não vai O poder de sabores, o céu já não vai O poder de sabores, o céu já não vai O poder de sabores, o céu já não vai O poder de sabores, o céu já não vai O poder de sabores, o céu já não vai O poder de sabores, o céu já não vai O poder de sabores, o céu já não vai O poder de sabores, o céu já não vai Não, você vai chegar aqui e vai cantar Gente, pegou o meu som com vocês Marina Iris Que coisa mais linda esse couro, gente Que coisa mais nova